Olá, eu sou a professora Josiane Biotto, sou uma das coordenadoras diárias do projeto PIBIT, que está em andamento desde 2022, e estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre as experiências dos professores supervisores, que acompanham os nossos alunos PIBITianos nas escolas municipais aqui de Londrina. Então, ao todo, nós estamos aqui com três professores que estão acompanhando alunos na escola. Moacir Teixeira, sendo a professora Natália a supervisora dessa escola, a professora Luciana Carvalho, que é supervisora, né, professora que está acompanhando os nossos alunos da Escola Municipal Norma Prochê, e temos o professor Hermes, que está também acompanhando os nossos alunos enquanto professor-supervisor na Escola Nina Gardner, no período noturno, que estarão aqui hoje trazendo um pouquinho sobre a experiência enquanto docente nesse campo, né, de pesquisa, de formação, que é o projeto PIBIT, tá? Então, eu passo a palavra agora para o professor Hermes, tá, professor, para falar um pouquinho sobre as experiências, quais foram, né, as práticas desenvolvidas, se puder trazer um pouquinho, né, de uma experiência que foi significativa aí, junto com os alunos, né, e as contribuições que o projeto tem possibilitado, tanto para a formação dos nossos alunos, como para você, professor, enquanto supervisor nesse projeto, tá? Então, passo a palavra para você, professor Hermes, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, boa noite às colegas também. É difícil resumir, né, o tempo em que a gente passa com os nossos alunos PIBITianos, em poucas palavras, porque são experiências muito ricas e são experiências que marcam mesmo, né, as nossas vidas, assim como marcam as vidas deles, né. Aqui na EJA, eu trabalho na escola Nina Gardeman, né, como a professora já mencionou, nós temos 13 educandos, 13 alunos matriculados, e cada um com as suas especificidades, né, cada um com as suas habilidades, com as suas dificuldades, com os seus sonhos, e a experiência em si do PIBIT, né, da aluna PIBITiana, em sala de aula, para observar esse trabalho, ela é uma experiência muito marcante, tanto para os alunos, né, que estão sendo observados, mas também, a todo momento, eles estão sendo indagados, as alunas perguntam, as alunas questionam as dificuldades deles no dia a dia, ou com a chegada até a escola, porque nós sabemos que muitos trabalham, né, e tem toda uma rotina pesada do dia, então, esse momento, esse contato que o PIBITiano tem com o aluno da EJA, com o educando da EJA, são histórias que ele não viu nos livros ainda, ele não viu ainda na cadeira da universidade, ele está vivenciando agora no chão da sala de aula, então, de todas as experiências, assim, e de todos os momentos em que nós passamos juntos, né, nessa oferta, do começo do ano até agora, eu poderia elencar vários, várias situações, mas eu acredito que o salto maior para esses alunos foi a empatia, né, que eles acabaram desenvolvendo, esse olhar, né, um olhar mais apurado, mais refinado para o histórico de vida, para todas aquelas questões que levaram esse aluno a desistir um dia lá atrás da escola, ou não, ou também não frequentar a escola, né, então, tudo isso tem, eu percebo que tem sensibilizado muito os meus alunos, e tem tornado para eles essa vivência, essa experiência, como algo, assim, que eles querem para si, muitos até dizem, olha, eu gostaria muito de ser um professor de EJA hoje, né, de trabalhar com a EJA, porque a EJA realmente encanta em muitas coisas. e também as, do lado científico, né, do ponto de vista científico, eu reconheço que a produção escrita dos nossos alunos, acerca dos relatórios e de tudo aquilo que é registrado por eles, eu considero também uma grande conquista para a gente, foi um grande salto também, porque são alunos que entraram conosco, sem conhecer muitas, sem ter muitas referências a respeito de uma escrita científica, ou de um tipo de texto científico, e hoje eles já conseguem dialogar conosco, já, numa mesma escala, praticamente, eles já conseguem discutir conosco, já, coisas que eles poderiam fazer, ou que eles gostariam de escrever, né, então, essa, essa, esse ganho, né, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista profissional, do ponto de vista acadêmico, é muito grande, eu, eu sempre brinco com elas que eu gostaria muito de ter vivido isso, né, na minha época da graduação, que eu não tinha o PIBID, e com certeza eu teria sido um PIBIDiano também. Mas, e hoje, professor, e aí, enquanto supervisor, o professor também, né, tem, tem, é, percebi dessas contribuições também, no que que isso tem interferido para o professor? Eu sei que já é o segundo, né, o segundo projeto que o professor caminha aí, enquanto supervisor, desenvolvendo um trabalho de excelência, né, e o que que o professor poderia dizer, até para professores que pensam em vir para o projeto, como supervisores, né, do projeto do PIBID? Bom, cada oferta é um desafio diferente, né, porque a gente recebe alunos de vários níveis, né, de várias séries ou ciclos da, da graduação, então, é, nós temos esse contato com, com pessoas que estão em diferentes etapas, né, da sua formação. Mas, para mim, enquanto professor, eu acho que eu, eu cresci muito no quesito de, é, negociação, né, com o próprio grupo, eu, foi uma experiência, para mim, que até agora, né, eu tenho, eu tenho vivido, eu tenho vivenciado situações em que eu preciso de uma, de uma habilidade emocional também, eu diria, muito grande, porque elas estão passando por um percurso difícil, que é o percurso da aprendizagem da escrita científica, né, e isso dói, né, a gente sabe que dói, nós já passamos por isso, e elas estão vivendo esse momento agora, esse primeiro contato. Então, eu penso que, para mim, né, como, como professor, como supervisor, organizar todo esse trabalho, estar atento, né, às, às, os pormenores delas, às, às, às dificuldades, os, os anseios, né, eu acho que isso tem contribuído muito com a minha formação, porque, veja, eu estou nos dois extremos, né, eu sou um professor de EJA no período noturno, e sou um professor de primeiros e segundos anos no período vespertino. Então, eu estou lá com as crianças que estão entrando na escola, e estou aqui com os idosos. E, meio que, nesse, nessa nuvem, né, de pessoas e de sujeitos, eu tenho as alunas da graduação, que, para mim, é uma outra, é uma outra visão, é uma outra, é uma, é um outro tipo de, de aprendizagem, né. Então, para mim, enquanto orientador, enquanto supervisor, eu tenho crescido muito também, eu tenho, eu tenho aprendido muito. Obrigada, professor Hermes. É, vou passar a palavra agora para a professora Luciana, né, que acompanha aí os nossos alunos, né, enquanto supervisora na escola Norma Crochet. Professora Luciana, seja bem-vinda. Olá, colegas, boa noite. Como a professora Josi colocou, eu sou professora da escola Norma Crochet. Esse ano eu tenho uma turma do quinto ano, né, uma turma que é um desafio muito grande, e os alunos do PIBID estão podendo vivenciar esses desafios comigo. Eles vivenciam diariamente, porque desafios. É uma turma composta, todas as turmas são heterogêneas, né, mas aqui nessa turma nós temos uma configuração muito diferente, muito particular de outras, né. Nós temos crianças com perfis, personalidades muito distintas, condutas muito distintas, estruturas familiares muito distintas. Então, quando eles chegaram na escola, a primeira semana, eles se assustaram, porque eles falavam assim, professora, como lidar com isso? Porque você tem alunos em níveis cognitivos muito diferentes. Os que estão lá acima, os que estão lá abaixo, que precisam crescer ainda, não compreendem o que esses aqui já sabem. Nosso papel aqui é mediar esse encontro, esses saberes. É levar os alunos daqui ao mesmo patamar. E oportunizar situações de aprendizagem que favoreçam todos. E nós vamos caminhar juntos. Então, eles colocavam, professora, tem determinado conteúdo? Eu não sei. A última vez que eu vi foi na escola. Falei assim, então, nós vamos aprender. Vocês vão passar pelo mesmo processo de construção igual às crianças. Falei assim, não tenham vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de um colega, de uma criança de 11 anos, ter o mesmo nível de conhecimento que você. Porque o conhecimento é algo vivo, é histórico, ele está em movimento, ele está em construção. Então, a possibilidade de intercambiar todos os meus alunos do PIBID, os meus alunos da turma, as nossas crianças de inclusão, com saberes diferentes, é um desafio. E é um desafio muito rico. Porque sentar, conversar, dialogar, porque eles falavam assim, professora, você conversa muito. Eu falei assim, sim, nós somos parceiros. Aqui, nós temos um vínculo, eu e as crianças, e vocês também vão desenvolver esse vínculo. Porque eles dizem, as crianças não chegam. É só se abrir. É só se abrir e se permitir conhecê-los, que eles vão conhecer vocês e vão demonstrar se sentirem mais seguros. Então, quando nós conversamos, abrimos as nossas rodas de diálogo, de conversa, eles participam. Então, são experiências muito ricas, muito construtivas, porque os alunos do PIBID também trazem o papel das suas emoções, o seu olhar mais sensível. E essa troca, ela é muito importante. Então, assim, e é muito bom caminhar, observar esse crescimento do início do ano do aluno, do aluno do PIBID, que mal se movimentava lá no fundo da sala. Porque ele tinha medo de ser percebido, ele não sabia como agir numa sala de aula. Porque a última vez que ele entrou numa sala com crianças foi quando ele era pequeno. Foi com as suas experiências educativas. Mas e agora, como adulto? Um futuro professor. Como que você vai lidar? E eles me diziam, mas como que você lida com tantas situações? Nenhum livro, como o professor Hermes disse. Não está a resposta, não está nenhum livro. Mas sim pelas nossas experiências de vida. Pelas nossas leituras, pelas nossas práticas, conhecendo o outro, trocando com o outro. E ver hoje os meus alunos que vão lá, às vezes, na frente, que participam comigo, que trocam comigo, que ajudam os alunos a responder as suas questões, a trazer conhecimentos, fatos do cotidiano que nós estamos discutindo, eles se sentirem seguros, é muito rico. Você vê a evolução tanto dos meus alunos menores quanto dos meus alunos maiores, né? Em termos de produção de conhecimento, de uma escrita, de uma escrita mais sofisticada, de uma escrita científica, teve um salto qualitativo muito grande, porque nos momentos da elaboração das sínteses, dos seus relatórios, não havia, era um texto em construção, mas aí eu parava. Falava, não, vamos conversar com esse texto. O que você está querendo me dizer? Então, vamos pensar. que forma que nós podemos escrever? O que você quer chegar? Então, para elaborar um objetivo para eles, foi um processo lento, mas foi um processo conquistado. Então, hoje, assim, eles pegam uma escrita e eles me dizem, professora, olha, eu sei que eu preciso melhorar isso e isso e isso, mas você pode ler? Você pode me dar um norte de que caminho que eu vou seguir? As leituras que eles apresentam, os artigos, as buscas de material científico. Então, assim, eu falo, já falei algumas vezes, que eu sou muito, esse ano eu fui muito abençoada, porque eu tenho sete alunos do PIBID muito engajados, muito participativos. Claro que um mais, outro menos, mas, assim, a riqueza, a diferença entre eles que se tornou esse processo muito tranquilo, muito rico e gratificante. Quanto professora, esse caminhar está sendo bem tranquilo. espero que permaneça até o final do ciclo, assim. Obrigada, professora Luciana. Passamos agora a palavra para a professora Natália, que acompanha os nossos alunos PIBID na Escola Municipal, Moacir Teixeira. Professora Natália, seja bem-vinda. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, participando dessa reunião, estava um pouco apreensiva. O que eu posso falar, assim, da minha experiência, que está sendo maravilhosa, muito gratificante. Eu estou com oito alunas no momento. São meninas, alunas interessadas, motivadas, são... Os alunos adoraram todas. Quando elas se despedem, que dá o horário para ir embora, eles querem, correm abraçar. O carinho foi mútuo das alunas do PIBID com os meus alunos, né? Eu sou regente esse ano do segundo ano da Escola Fundamental. Teve aluno, assim, que começou a ler agora, então, a maioria das alunas estão encantados, encantadas, porque é um aluno que tinha muita dificuldade, começou a ler, aprendeu a contar, estão aprendendo tabuada, e para elas está sendo, assim, uma alegria. Aí, as alunas do PIBID tiram foto, me mandam as fotos, algumas até colocam no relatório fotos, não são todas, e... Eu tenho no WhatsApp, eu vejo que elas postam, assim, parece que elas estão bem contentes com esse estágio, reclamam um pouquinho, é muito trabalho, porque tem a cobrança da faculdade, elas trabalham, tem outro emprego também, daí, problemas em casa, marido, filho, às vezes elas se sentem sobrecarregadas, mas elas estão muito felizes com o estágio, de forma alguma, pensam em desistir, assim, não se queixam, e estão se descobrindo, assim, acredito que no final, quando terminar a faculdade, eu acredito que, pelo menos, as minhas alunas do PIBID vão ir para a sala de aula, realmente, assim, sem medo, e elas estão se preparando, eu sinto elas ter autonomia, perguntas, se pode ajudar, algumas, nem perguntas, já está, indo sem perguntar, quando a criança, às vezes, faz, assim, está um pouco, muito ativa, muito falante, e eu já estou, assim, às vezes, está cansada, já chamou atenção, por favor, silêncio, tal, porque no final, eu dou brinquedos, jogos e tal, eu vejo que elas mesmas já, não corrigem, chamando atenção, mas fica ali próximo do aluno, e fala, ai, vamos prestar atenção na professora, e antes elas eram mais tímidas, agora elas já estão bem soltas, bem contentes, eu estou muito feliz, como professora, e ter elas, assim, não me atrapalha em nada, só está me ajudando, algumas colegas de trabalho, falam, ai, você não fica tímida, com vergonha, eu não ia querer ser professora, supervisora, elas fazendo relatório da minha aula, observando minha aula, eu não quero, já ouvi várias, e eu falo, gente, eu só tenho a agradecer, elas me ajudam muito, tudo que eu peço, elas estão lá, sabe, assim, eu não vejo nada de ruim, no começo eu fiquei um pouco tímida com elas, mas agora já me soltei, já, duas, três aulas, assim, elas, assim, só vem a somar, e contribuir, estou muito feliz, não que eu não fazia aulas, maravilhosas, mas depois que eu consegui pegar, ser supervisora do PIBID, eu percebi também que eu melhorei as minhas aulas, estou começando a, passei a fazer aulas mais diferentes, com criatividade, assim, bexiga, tinta, coisas que eu tinha, que eu sozinha, muito difícil, era muito cansativo fazer atividades diferentes, mas com as alunas, lá, elas me ajudam muito, eu separo a turma em grupo, então, coisas que eu sofria para fazer, agora que eu tenho elas ali me auxiliando, está sendo, assim, muito bom, e eu só tenho a agradecer as alunas, e essa oportunidade de supervisão do PIBID, assim, eu estou amando. Professora Natália, eu gostaria que você também colocasse um pouquinho da tua experiência, no acompanhamento das produções, que nós tivemos, agora, por esses últimos meses, a elaboração de, de uma escrita já, né, mais científica, né, até os professores, o professor Hermes, o professor Luciano apontou aqui, né, que em determinado momento, teve que sentar, teve que colocar para esse aluno, que não é fácil, mas que é um processo de construção, né, como que está sendo a tua experiência, e no que que isso também está contribuindo, para você, e para esses alunos, né, que a parte do, o PIBID é essa, essa relação teoria e prática, né, é conciliar essa vivência, essa experiência do docente, mas também trazer esse aspecto científico, né, a produção científica, essas análises, né, que eles têm que fazer, conciliando ali essa prática, com o que eles já passaram de conhecimento lá, no que que você, você percebe essa, essa contribuição aí, para os seus alunos, o que você tem, tem percebido, acompanhando essas produções? que é um desafio para elas, também trazendo um desafio para mim, eu fiz faculdade há bastante anos atrás, eu me formei em 2009, 2010, então, assim, fazer os resumos, relatórios, fazer essa correção, eu consigo, mas eu sempre estou, eu faço para, faço para você, né, Josi, você me ajuda nas correções, porque eu ainda tenho insegurança, bastante, e eu vejo um desafio para elas, também, porque, assim, elas estão começando, não conseguem escrever, tanto, e, elas são um pouco inseguras, na questão de, da escrita, assim, mas elas estão dando conta, assim, pelo menos, todas entregaram, mesmo que a gente, às vezes, precisa corrigir, manda fazer de novo, está ali, auxiliando, ela, eu vejo muito esforço, da parte delas, assim, de entregar no prazo, muito, são muito comprometidas, igual a professora Luciana falou, algumas mais, e outras menos, mas é um grupo muito comprometido, é que uma tem mais facilidade, também, com a tecnologia, com o computador, e outras, nem tanto, tem aluna que não tem computador em casa, vai, é, em lan house, pelo celular, acho que tem bastante dificuldade, ainda não comprou o seu próprio computador, mas, elas estão dando conta, e está sendo, assim, um desafio, que, acho que, assim, elas só estão crescendo, porque eu falo, gente, a escrita é treino, vocês vão continuar escrevendo, vocês ainda vão se formar, tem o TCC, e o que vocês estão passando agora, é bom, muito bom, para você aprender, com certeza, outras alunas, que não teve essa oportunidade, é, vocês estão à frente, vocês estão à frente delas, só está crescendo o seu currículo, participando do simpósio, é, dos certificados, e das aulas, vocês estão à frente, muito à frente, das suas colegas que não fazem esse projeto. Obrigada, professora Natália. Bom, é, posso dizer aqui, que eu sou agradecida, pelos professores que estão aqui no meu núcleo, né, professora Natália, professora Luciana, professor Hermes, né, então, nós estamos engajados aí, nessa proposta de, troca de conhecimentos e saberes, ao mesmo tempo em que nós estamos ali, orientando esses alunos, nós acabamos aprendendo muito com eles, e eu só tenho a agradecer aí, todo o trabalho que vocês têm desenvolvido, tanto na atuação, lá no campo, né, supervisionando esses alunos, orientando, né, mostrando para eles as vivências, e as experiências dessa prática docente, mas também esse acompanhamento que a gente sabe, né, das limitações dos nossos alunos, mas também do potencial, né, e o quanto a gente tem percebido, né, professora Hermes, professora Luciana, professora Natália, né, o quanto a gente tem percebido o avanço qualitativo na escrita também dos nossos alunos, e que o projeto, né, como a professora Natália diz, é o diferencial na vida desse acadêmico, né, que está tendo essa possibilidade de estar ali, engajado, nessa experiência, tá? Então, só tenho a agradecer aqui a vocês, professores, né, e dizer que me coloco sempre à disposição para estar auxiliando no que precisarem, né, professora Hermes, professora Luciana, professora Natália, e, é, sempre pensando aí na formação dos nossos alunos, né, em levar o melhor para eles, em contribuir da melhor forma, né, com relação aos nossos saberes. É isso, professores, agradeço vocês novamente pela participação. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto